Espera ai Festa de 500 anos do Brasil Como é que foi? Foi o terror? Foi terrível? Ou foi legal? É Quantos estavam lá enterrados, lá na praia de Copacabana? É Enterrados em Copacabana 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 Quantos? Personalidades Lá na praia de estavam Enterrados Festa de 500 anos Festas Festa de 500 anos Todas as alegrias Todas as festas E revoluções 500 anos do Brasil O povo Enterrou Todas as personalidades Nem Nem todas as personalidades São ruins São pessoas boas Mas a maioria fica quieta no cantinho Pra ganhar Pra ganhar o seu dinheirinho Comprar o seu carro do ano E se tá bem No final do mês Alguns Alguns ganham até 200 mil 300 mil 500 mil Até político Até político Acha bonitinho Gente Festa de 500 mil 55 Acha bonitinho Festa de 500 mil Aranda Festas Mas a gente Festa de 500 mil 500 anos, em Copacabana foi bonito, protesto no Brasil todo, 500 anos no Brasil, 500 anos no Brasil personalidades ficam quieto pra ganhar seu dinheirinho no final do mês, não pode falar muito ou falar mal de poderosos chefões da mídia e da televisão tem que ter cuidado se não perde seu empreguinho e perde seu dinheirinho, mas nem todas as personalidades são ruins, são pessoas boas, algumas são pessoas legais mas a maioria ta preocupado com o dinheirinho que ganha no final do mês festa de 500 anos, festa de 500 anos o povo enterrou todas as personalidades, nem todas as personalidades são ruins, são pessoas boas, mas a maioria fica quieta no cantinho pra ganhar seu dinheirinho comprar o seu carro do ano, e se tá bem, no final do mês, alguns ganham até 200 mil, 300 mil, 500 mil até político, ô, acha bonitinho festa de 500 anos, no Brasil 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 Não pode falar muito ou falar mal de poderosos chefões da mídia e da televisão. Tem que ter cuidado senão perde seu empreguinho e perde seu dinheirinho. Mas nem todas as personalidades são ruins. São pessoas boas, algumas são pessoas legais. Mas a maioria tá preocupado com o dinheirinho que ganha no final do mês. Festa de quinhentos anos. Festa de quinhentos anos. Festa de quinhentos anos. Foi terrível, mas a vida continua. O Brasil continua e viva. A paz mundial. Valeu, valeu, valeu.